Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas coisas aleatórias que eu estou usando e que eu gosto bastante, mas antes eu gostaria de pedir para você já clicar aqui no gostei se você gostar desse vídeo, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá? Vem comigo! A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa bolsa aqui, essa bolsa eu ganhei de presente da minha mãe, a gente foi comprar um vestido porque eu ia ser madrinha de casamento, aí ela me deu já de presente aniversário adiantado. Quando eu bati o olho nessa bolsa eu já me apaixonei por ela. Então, ela é assim, tem um bolsinho aqui atrás, aí aqui dentro não tem bolsinho não, mas ela é bem bonita. Então, essa é a primeira coisa que eu estou amando. Assim, eu nunca fui fissurada em bolsa, assim, nunca fui a louca da bolsa, mas eu sempre fui do tipo que compra uma bolsa, usa até acabar, acabou, eu vou e compro outra. Eu sou assim. Mas é claro que se eu pudesse eu teria uma bolsa para cada bolsa para cada ocasião, por exemplo, uma bolsa para combinar com a roupa, enfim, né? Porque eu gosto muito de fazer combinações de cores. Se eu estou com um brinco verde, eu gosto de estar com roupinha verde ou, enfim, sempre combinando os acessórios com a roupa de alguma maneira. Então, essa bolsa aqui eu gosto muito, eu gosto muito de bolsas, assim, principalmente para trabalhar, para o dia a dia, para ralar mesmo. E essa bolsa, se eu não me engano, ela foi 35 reais. Então, é uma bolsa super boa, barata, né? A gente comprou assim na rua mesmo, sabe? passando na rua e veio junto com essa pochetezinha aqui que a gente guarda várias coisas. Então, essa é a minha primeira coisa que eu tenho gostado bastante. A segunda coisa é essa, essas sandálias aqui. Bom, essa sandália aqui a gente comprou para que eu ia ser madrinha de casamento, então eu comprei desse tom aqui porque ia combinar com o vestido e o vestido foi num tom, assim, salmão, salmão clarinho. Então, combinou bastante e eu achei super linda essa sandália. Eu calço número 35, eu sou alta e calço número 35. E o bom é que, assim, você compra uma sandália e, no meu caso, né, eu não uso só uma vez, no caso do casamento, eu uso várias vezes. Então, eu já usei ela outras vezes, já usei com saia midi também. E, bom, a terceira coisa é essa outra bolsa aqui. Aquela primeira bolsa que eu mostrei para vocês, eu considero mais uma bolsa de trabalhar, para o dia a dia, né, mais para trabalho mesmo. Essa daqui eu já considero mais uma bolsa para você usar, tipo, você vai resolver alguma coisa, você leva a bolsa, vai para a igreja, leva essa daqui. Eu tenho levado essa para a igreja quando eu vou. E essa bolsa aqui, eu tinha uma preta, bem simples, bem pequena, igual essa daqui, tipo, tira-colo. E minha mãe comprou essa daqui, aí ela perguntou se eu não queria trocar, e eu troquei, porque ela achava essa daqui muito grande, né, então, para mim, essa daqui é ótima. E ela é bem bonita dentro. Ela tem essas bolinhas aqui, ó. Ela é super lindinha dentro. E eu achei muito fofa, gente, muito fofa mesmo. Não sei se dá para vocês verem, por causa da luz, né, mas eu acho muito linda. E ela combina com a minha sandália. Então, esse é o meu terceiro item aleatório que eu amo, que eu gosto bastante. Bom, outra coisa que eu ganhei esses dias, né, a gente foi lá na Santa Efigênia, e a gente estava vendo os preços de algumas coisas, de câmera, de tripé, e a gente encontrou esse daqui, esse daqui meu esposo me deu, e eu achei super fofo. É claro que agora eu não estou gravando com ele, porque ele é pequenininho, né, mas para quando eu estou em outro ambiente, que eu posso sentar e deixar mais próximo de mim, e não precisa por tanta coisa, é pequenininho, né, mas é muito útil, eu já usei ele para gravar a receita, e vale super a pena, né, o investimento... Esse é o meu primeiro tripézinho, é sempre bom a gente lembrar o primeiro tripé, a primeira câmera que a gente usou, tudo, enfim, né, porque é um investimento, né, é um investimento legal. Então, esse aqui eu ganhei, e eu estou super amando. Tem sido muito útil. Bom, agora dois cremes que, no meu caso, já está acabando, mas que eu gosto bastante, é esse creme aqui, creme hidratante pernas e pés, relaxa e alivia o cansaço, é de mentol, ureia e silicone, aí deixa a pele fresca, conforto diário, que é esse aqui, ó. É da... a marca é da moda. Eu super... Eu acho que vale muito a pena ter creme assim para as pernas, para os pés. Eu tive um problema no meu pé e eu tive que usar algumas coisas, minha sogra me deu umas dicas para tratar o problema que eu tinha no pé. Aí, na época, minha mãe também comprou um desse e depois eu quis também ter um desse para mim, porque vale a pena. Deixa a perna bem refrescante, o pé bem refrescante, então vale a pena a gente ter algum produtinho para tratar das nossas pernas e pés. E outro creme que eu gosto para as mãos é esse daqui da Rino D. Eu gosto desse da Rino D, é luva de silicone, aloe vera, creme para as mãos. Então, esses dois produtos são importantíssimos. Claro que os meus já estão no fim, né? Mas eu super indico o creme de pernas e pés e para as mãos. Um outro produto que eu tenho usado bastante, eu tenho gostado, só que agora é para o cabelo, é esse defrizante da Afinitarte Profissional. É antifriz, doador de brilho, redutor de volume, protetor térmico, pré-escova. Então, a gente sempre tem que usar um protetor térmico antes de fazer a escova para amenizar o calor, né? Porque o secador, ele danifica muito os nossos fios. Então, é sempre bom a gente usar um protetor térmico. Antigamente, eu não tinha a menor noção de que a gente tinha que, antes de fazer a escova, usar um protetor. Então, eu não usava. Mais de uns tempos para cá, eu aprendi, né? Entendi a necessidade de ter um produto assim que não é luxo, mas é realmente necessário. Principalmente para quem faz chapinha, principalmente para quem seca o cabelo com secador e usa chapinha, é sempre bom ter um protetor térmico. E para finalizar o vídeo, algo aleatório que eu comprei esses dias, eu fui comprar algumas coisas de papelaria e eu encontrei esse EVA aqui, ó. Ele é um verde com brilho. É lógico, né? Que eu bati o olho nele e eu já gostei porque é verde e tem esses brilhinhos. Então, é uma coisa que eu me apaixonei assim que eu vi. É um pouco carinho, foi R$4,95 aqui onde eu comprei. Mas eu acho que vale a pena porque, né, quando você quer fazer algo diferente, então, é muito legal. Ele brilha. Bom, então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber as notificações. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Volte sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.